1999. Nesse ano, a Boeing escolhe uma companhia aérea, compra todos os modelos Airbus dessa companhia aérea, só para essa companhia começar a voar o 777-200ER. Nesse vídeo, vamos conhecer a maior provocação que a Boeing já fez a Airbus. Eu me chamo Gidio Mota, um engenheiro civil apaixonado por engenharia aeronáutica. Na década de 90, a Boeing começa a fabricar o 777. Primeiro com a versão 200 e depois com a versão de longo alcance, ou alcance estendido, a versão 200ER. E como todo fabricante, não somente na aviação, mas em qualquer área, a Boeing foi à procura de clientes para o seu novo produto. E viu na Singapore Airlines um cliente com grande potencial. Mas tínhamos um problema, a Singapore Airlines já tinha um avião que cumpria bem essa função que o 777 cumpriria na empresa, que era o Airbus A340. E em segredo, em 1995, a Boeing firma secretamente um acordo com a Singapore Airlines, quando a Boeing compraria todos os A340-300 da Singapore, que eram 17 unidades, se a Singapore firmasse um contrato de compra do novo 777, que era o 200ER. E o acordo foi firmado, mas só veio a público em 1999, durante o Paris Airshow daquele ano. Esse contrato foi divulgado que era o seguinte, a Singapore Airlines cederia 17 a 340-300 em troca de 10 777-200ER. Ou seja, a Boeing estava trocando 17 a 340 por 10 777-200ER. E a Singapore Airlines, por sua vez, firmou um contrato total de compra de 34 777-200ER e opção de compra de outras 43 unidades. Isso gerou revolta na Airbus, que prometeu uma forte retaliação à Boeing. Agora, se formos analisar a frota da Singapore, olha aí a foto aparecendo na tela. Repare que realmente a empresa tinha 17 A340-300 na sua frota. Também chegou a operar o T5 A340-500, mas esses não entraram nesse negócio firmado com a Boeing. E se olharmos os históricos desses A340, eu vou colocar alguns aí na tela para vocês, repare que realmente lá em 2002, 2003, à medida que a Boeing ia entregando os 777-200 a Singapore, repare que a Singapore ia repassando esses A340 para a Boeing. E aparentemente, posteriormente, a Boeing vendeu para outras companhias aéreas esses A340. Ou seja, ela ainda revendeu os aviões, então ela lucrou duas vezes. E se olharmos ali a parte dos 777 da frota, repare que ela operou 46 777-200 ao longo dos anos. Ou seja, naquele contrato firmado com a Boeing de compra de 34 unidades e 43 opções de compra, a Singapore, na realidade, operou apenas 46 unidades. Se 10 unidades foram em troca dos 17 a 340, então dessas 46, retirando 10, 36 unidades realmente foram vendidas para a Singapore Airlines. E também depois, ela comprou, veio a operar 19, 777-23 ao longo dos anos 777-300ER. E hoje tem aí três 777-F, versão cargueira do 777-200. Ou seja, no fim das contas, a Boeing saiu no lucro. Retirou o modelo concorrente na época do 777 da frota da Singapore e ainda conseguiu vender 46 unidades, sendo que dessas, em 36, ela lucrou. A tal retaliação da Airbus foi uma campanha onde eles diziam que os quadrimotores eram muito mais seguros que os bimotores, porque os quadrimotores tinham quatro motores e os bimotores dois, mas na prática a gente sabe que isso aí é mentira, isso é uma inverdade, né? E que na realidade os bimotores são muito mais eficientes que os quadrimotores, se no mesmo segmento. O setor de cargas é outra história, aqui a gente está falando do setor de passageiros. Então, essa é uma história muito pouco contada, a vez que a Boeing comprou todos os aerobuses de uma companhia aérea só para que essa companhia aérea começasse a voar o seu novo avião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. E até a próxima.